BUSB, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, um plano misterioso. Agarro o sonho e vou, eu vou procurar, vivo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem que eu terei. E nada pode me vencer, eu vou, sem medo de nada, que eu enfrentarei, me derrotarei, todo aqui ficou mal, não descansarei, coragem eu terei. E nada pode me vencer, eu vou, sem medo de nada, que eu enfrentarei. É um Concorde. Ele usa as garras afiadas e o bico como arma. Cuidado com o seu ataque rápido. Tá certo. Bucky! Esquece a pesquisa, vamos lutar! Ele não passa de um pássaro. Ai! Vamos pegá-lo quando descer, Pink, Kaime, deem seus espíritos, agora! Tudo bem! Esse não erra! Vai! Esquisito! Bucky! 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 O sonho de ter um espírito. O sonho de ter um espírito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ah, eles são espíritos? Famosa atração Banho ao ar livre Banho ao ar livre Banho ao ar livre Banho ao ar livre O que será que aconteceu? Termas Cachiva Olha! A neve parou de cair! Podem ficar à vontade. Eu sou Millie. Sou a dona da pousada, quer dizer, sou a única que trabalha aqui. Me dizem, por que vocês demoraram tanto para virem? Por que vocês não vieram aqui cinco anos antes? Mãe, você é meu! Está brincando de grande criança de novo. Você é uma idiosa. Nem ao menos tem um espírito para ajudar você. O espírito virá até mim. Eu sei que virá. É mesmo? E quando será isso? Eu não sei. Mas um espírito virá até mim. Eu serei uma grande criança. Vocês vão ver, eu vou ser a melhor grande criança do mundo. Como você me vê, eu esperei por muito. Muito tempo a vinda de vocês aqui. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Essa é a foto preferida da minha infância. Uma grande criança e os espíritos. Vocês também estão aqui. Você é de baque de primas. Você é bambi de secanda. E você é baquizã de trios, não é? Vocês vieram de longe. Estou contente que estejam aqui. Mas talvez seja... Seja tarde demais. Vocês vão tentar me animar? Me dá alguma esperança? Eu ainda sou jovem e posso fazer muitas coisas. Obrigada, baquizã. Eu vou tentar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu com os bolinhos? Bambi? Bambi, você está bem? Bambi, por favor. Você está bem? Ai, que bom. É um monstro encrenqueiro? Vai, Bambi! Eu errei. Ai, me solta, seu monstro, me solta! Ai, me solta! Me solta, que eu sou uma grande criança! Ei, me solta! Ai, me solta! Me solta! Olhem lá, é um monstro! Não era uma pessoa! Não era uma pessoa! E aí, me solta! E aí, me solta! E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Estão tentando devorar uma mulher, mas que vergonha! Eu não acho uma boa ideia a gente lutar com monstros sem os nossos espíritos. Não podemos permitir que eles façam isso. Pink, lembre-se, uma grande criança não pode ser derrotada por ninguém. Aí vem eles, o que vamos fazer? É claro que nós vamos derrotá-los, com ou sem espíritos. Nós temos que fazer isso. Cai! Xavi! Ele está bem ali! Isso! Eu vou te pegar! Você precisa de um espírito, Bucky. Quem são esses? Garotos. Queram me salvar? Muito obrigada. Ai! Pim, Pim! Pim, Pim, Pim! Você é tudo meu, monstro encrenqueiro! Vamos me maquizar! Pesquisito! Bambi! Baxan! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Ele se morreu! Então, eles é que são as grandes crianças? Que bom que cuidou dos nossos espíritos. Muito obrigado por você ter feito isso. Nós agradecemos muito. Ah, despanham sempre. Isso faz parte de Pentas, não é? É bem diferente da Cidade da Areia. Meu avô veio de Sécuras e construiu este lugar. Agora sou eu que tomo conta de tudo aqui. Tem certeza que a gente pode ficar sem pagar? Não se preocupe, eu vou chamar aqui de Pousada das Grandes Crianças. Pousada das Grandes Crianças? Eu vou fazer propaganda da pousada como um lugar em que as grandes crianças ficaram. E está bem? Se arriscar a sua vida pelo seu sonho, é porque ele é verdadeiro. Faça o melhor que puder. Nossa, você é muito convincente. Eu estou mesmo. Não se preocupe, eu vou chamar aqui de Pousada das Grandes Crianças. Não se preocupe, eu vou chamar aqui de Pousada das Grandes Crianças. Já não sei se vou ser a mesma depois que abraçar você. Me sinto envergonhada diante do seu carinho. Você olha pra mim, eu olho só pra você. As horas do diazinho também já sabem. Eu me caio e caio no longo beijo. Só quero provar seu amor. Não vou olhar pra trás. Esse amor que eu sinto não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. O que eu sinto por você morre mais. Não vou, não vou olhar pra trás. Esse amor que eu sinto não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. Se eu sinto por você morre mais. Não vou, não vou olhar pra trás.